Oi, pessoal! Tudo bem aí? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vim aqui convidar vocês para assistirem um teatrinho da história dos três porquinhos. Estopam? Em uma casinha no bosque viviam três porquinhos. Apesar de se darem muito bem, decidiram que cada um deveria ter sua própria casa. Cada um dos porquinhos saiu em busca do lugar e de materiais para a construção das casas. O primeiro porquinho decidiu construir sua casa de palha, pois era um material leve e assim ele não ficaria cansado. O segundo porquinho decidiu construir sua casa de madeira para que ela ficasse pronta bem rapidinho. O terceiro porquinho escolheu um material que fosse bem forte e resistente e, por isso, decidiu fazer sua casa usando cimento e tijolos. Um belo dia, as casas ficaram prontas e não demorou muito para que o lobo descobrisse que haviam três porquinhos morando bem pertinho dele. Os três porquinhos estavam brincando no bosque quando avistaram o lobo e saíram correndo. Assim que o lobo viu a casinha de palha, não demorou muito para ele poder assoprar a casinha. Ele foi lá, assoprou, 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 até que derrubou a casinha de palha. Então, o porquinho saiu correndo para a casa do seu irmão. O lobo foi atrás e bateu na porta. O porquinho não abriu e ele começou a assoprar, até que ele conseguiu derrubar a segunda casa. Os porquinhos, então, saíram correndo para a casa do seu outro irmão. E o lobo assoprou, 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 mas desta vez a casa não caiu. Ela era bem forte e resistente. Acharam que o lobo desistiu? Não, ele teve a ideia de entrar pela chaminé, mas os porquinhos foram mais espertos que ele e resolveram colocar mais lenha na chaminé. Quando o lobo entrou, ele queimou a sua cauda e saiu correndo. Ai, 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 minha cauda está pegando fogo, deixando, então, os porquinhos em paz. E assim, eles viveram felizes para sempre, bem longe do lobo. Bem, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o teatro. Agora, eu vou aguardar o vídeo da história de vocês, hein? Um beijo e até a próxima!